Fala galera, beleza? Fênix Gamer, mais uma vez aqui com LEGO O Hobbit, nosso terceiro episódio aqui da série LEGO O Hobbit e vamos dar sequência nesse episódio Mais uma fase que a gente passou aí, dando sequência no vídeo 2 Este será o vídeo 3, episódio número 3 Opa, esse aqui eu não consigo instruir, tá muito duro, hein? Acho que tem que ser com o outro anão, ok? Temos alguns itens preciosos Opa Encontramos mais um anão aqui, hein? Um anão que participou também do filme Vamos jogar um pouco o outro anão Vamos jogar um pouquinho com o Try Ele sim Ele é pra quebrar coisas mais duras É ele mesmo Nossa, marreta liônica Parece que mais uns itens preciosos aqui Acho que ele não quebra Um anão trabalhando ali Ele tá dizendo que tem que pegar alguma coisa Ele tá dizendo que não sei o que Um anão quebra Mais uns itens Opa, opa Cai lá Ixi Cai lá embaixo, rapaz Bom Perdemos aí Algumas moedinhas, hein? Temos que pegar Esse item Acho que tem que ter pra ele agora Opa Opa, aí sim Uma flauta Estamos dançando Tá, ele vai tocar essa flauta E a gente vai fazer o que? Vamos ver Ele tá com a marreta Vamos ver Ah, dá pra usar ele agora Dá pra usar esse personagem Use uma picareta igual Carregada pelo personagem Para minerar tesouros lego De uma rocha Vamos pro próximo Aperte X Quando o vídeo aparecer Para ganhar tesouros lego adicionados Ok Não, não, não Tem que usar Aí Aí ele dá mais força Tem que ser exatamente no mesmo ponto Aí Toda vez que chega no meio Pegar esses itens preciosos Mais um aqui Se você errar Você perde a A força, né? Você tem que fazer de novo Aí Eu vou errar agora Ah, diminuiu a força dele Então agora eu tenho que acertar Olha lá Mais uma vez ainda Agora deu certo Tá vendo? Se você já acerta O X Numa única Tacada lá Numa única martelada Numa única picaretada Aí você já consegue Os itens, né? De uma vez só E não precisa mais De três tentativas Os itens preciosos Vamos pegar aqui Pegamos O que mais a gente tem Para destruir? Opa Aqui dá para montar Essas peças Legal Juro para castir mais alguns itens Opa Temos um aviso ali Uma indicação Deixa eu quebrar Isso daqui Não, não quebra Isso aqui Tem que ser o Opa, hein Dá licença aí, colega Dá a caída aí, hein Opa Aí sim Mais um Aí sim Vamos que vamos O que a gente tem que fazer aqui O que a gente tem que fazer aqui Tem que montar Vamos montar Um usar Se a gente conseguir aqui Se a gente não usa Não tem 38 peças Beleza Juro Corda Mais Se a gente não usa Aí 21 Acho que deu certo Opa Aí sim Complete a construção Lego Ao encontrar as peças Que faltam Corretas Encontre-as Rapidamente Para receber Um grande bônus De peças Então Ele vai montar E a gente tem que encontrar Aqui à esquerda Tá faltando a peça quadrada Essa mesmo Ok Uma peça Tipo uma rampinha Essa aqui Próximo Vamos muito rapidão Vamos agilizar Essa aqui Uma roda Beleza Uma trava Parece Aí Um quadrado Isso aqui Beleza Vou montar rapidamente Que acelera a montagem Eu acredito que seja esse É Acelera a montagem Mais esse Outra roda Terminando o tempo Eu acho Bolinha Terminei Eu acho É isso aí Ah É um sistema De balanço Para a gente Estar Trabalhando Embaixo Desce aqui Para que eu chegue Ah Aquele esquema Lá A gente conseguiu Uma força só Aí Desce mais um pouco Mais uma Boa Para a esquerda Mais uma Chegaram ao cavar Bem fundo Descendo até A escuridão E foi lá Que eles Encontraram A pedra A pedra O primeiro O primeiro que ouviram Foi um barulho Como de um furacão Vindo do norte Balin Toque o alarme O que Dragão 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 Era um dragão De fogo do norte Essa cidade Não era nada Pois dragões Almejam ouro Como um desejo Sombrio E feroz Smaug Havia chegado E é isso A gente vai ficando Por aqui Mais um capítulo Do Hobbit O Hobbit Capítulo 3 Termina aqui Até o próximo vídeo Pessoal Lembrando para você Deixe aquele like Comente Deixe nos comentários O que você achou Do vídeo Avalie o vídeo Deixe o que você achou Do vídeo Se inscreva No meu canal Para a gente estar Sempre com conteúdos Ótimos para vocês E até a próxima Valeu E até a próxima